Cristo Protetor de Encantado é menor do que a quantidade de pecados na terra. Custo para acobertar nariz de Isidoro Fornari em máscaras contra a Covid-19 dobra o orçamento da Prefeitura de Lajeado. Dono da Havan conheceu pontos turísticos de Lajeado como a Univates e a Malu. Está no ar o ComTV, o jornal do vale que mais vale entre todos os vales, o vale do Taquari, com Cristiano Duarte e Anderson Lopes. Um jornal para quem costuma acordar inexplicavelmente às 3 da manhã. Um jornal para quem anda sempre bem arrumadinho, mas tem boletos da Renner atrasados. Um jornal para quem usa maionese como hidratante de pele. Um jornal para quem tem a libido acima do normal. Boa noite. Boa noite. Mudanças na legislação de trânsito. Jogar bituca de cigarro pela janela continua sendo proibido. Denunciar os amigos é coisa de dedo de gesso. Hoje o ComTV vai mostrar as mudanças que o presidente fez no Código de Trânsito Brasileiro. A principal novidade é a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos no caso de condutores de até 50 anos. Além disso, os pontos na carteira passam de 20 para 40. É bom ou não é? My cut na mula. Então, bota na tela, pederneiras. E o correspondente do Vale está nas ruas com o patinete elétrico da Volkswagen para ter mais facilidade de conversar com os motoristas em meio ao trânsito para ver o que eles acharam das novas medidas do Código de Trânsito Brasileiro. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde. Mudou agora de 20 pontos na carteira para 40 pontos na carteira. Tava para aumentar mais um pouquinho, uns 50, uns 1.000 talvez. Não, eu acho que 40 é mais do que bom, né? Se passar por muito alto, ninguém mais vai se cuidar nas estradas. Na lei anterior, o pessoal reclamava que eram poucos pontos, né? Tu acha que eram realmente poucos ou o pessoal que acabava errando muito no trânsito? É o seguinte, que antes eram 20 pontos, agora é 40. Para profissionais da estrada, por exemplo, caminhoneiros ou taxistas, é meio difícil, né? Eles têm que ter uma toleração para eles. E os demais, e caro, deveria ser 20%. Outra mudança aí que os motoristas estão felizes é que agora não vai mais ser 5 anos na carteira, né? Vai poder ficar com ela 10 anos. Acho que isso melhorou também? Eu acho que não. Vai continuar a mesma coisa. Eu acho que 10 anos é muito para fazer exame de visão. 10 anos em médio. É, pode acontecer muita coisa em 10 anos, né? Dos 40 aos 50 é uma data meia crítica. Dos 50 aos 60 também. O que mudou na tua vida em 10 anos aí? Se pudesse apontar alguma coisa assim? Olha, em 10 anos eu não usava óculos, não tomava remédio. Hoje eu estou tomando remédio usando óculos. Olha, mudou de 5 para 10. Mas no meu caso eu fico só nos 5, né? Mais de 60 anos, né? Mas é uma boa, para mim é uma boa. Eu tenho cadeira, madrista, mas mais de 30 anos. Não vi nenhuma multa até hoje. Nenhuma. Nenhuma multa até hoje? Nenhuma multa. Mas como é que o senhor consegue dirigir tanto tempo sem ser multado? Ah, coitado, né? O tempo todo o senhor teve, viu, presenciou muitas infrações, pessoas atravessando o sinal vermelho? Não, não, isso é normal. Normal. O senhor viu que hoje começou essa nova lei. O que o senhor está achando dessa nova lei, assim, o senhor, como é motorista, leva a sua família, você acha que isso vai reduzir o número de infrações ou vai aumentar? É igual. E tem até aquela dicotomia, né? Vai diminuir ou também pode diminuir o lucro do Estado nas multas? Vai aumentar o lucro. Os motoristas vão poder ter até 40 pontos na carteira, né? O que o senhor está achando dessa nova medida? O senhor acha que isso vai reduzir um pouco o impacto das multas e das infrações? Eu acho que sim, até certo ponto, porque daí, tipo, tu vai ser mais cautelosa no caso. Quanto menos, como é que é que eu vi alguma coisa, quanto melhor, quanto torto for, menos, mais pontos tu vai ter na carteira. Eu acho que uma coisa sim que eu vi. Você acha que em 10 anos é um tempo bom para renovar a carteira ou pode mudar muita coisa? Eu acho que tinha que ser antes. Por quê? Porque, tipo, acho que o pessoal deita muito nas cordas, né? E este foi o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas redes sociais e acesse www.correspondentedovale.com E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. E não se esqueça, siga o Correspondente do Vale nas ruas. Tchau, tchau.